Ok amigos do canal GBTUBE a gente continua acompanhando a 25ª Expo Ita, esse evento sensacional aqui na cidade de Itapipoca e agora eu estou aqui, vou conversar com uma pessoa que é uma voz marcante, uma lenda da comunicação, da sonorização aqui da Expo Ita já participou de várias Expo Itas, esse evento tradicional aqui na cidade de Itapipoca que é o nosso amigo Zito Son Zito, primeiramente é um prazer falar com você, já acompanho o seu trabalho já de várias edições aqui na cidade de Itapipoca como é que está sendo, o que é que você está achando de participar do evento desse ano, bom dia Primeiro bom dia, quero cumprimentar a todos, pessoal que faz a imprensa, escrita, falada e televisada vamos para a segunda etapa e pergunta, com resposta festa boa, genética de muita qualidade para caprinos, ovinos e bovinos e a gente vê a exposição da Itapipoca de cara nova, de roupagem nova que vem ao longo de outros governantes e agora coroando com o prefeito atual dando uma roupagem diferenciada no evento Zito, essa sonorização no parque, eu percebi, eu vim hoje aqui todo parque está sonorizado, aproximadamente quantas caixas de som como é o trabalho de divulgação de você e da sua equipe aqui na Expo Ita desse ano? Bom, nós temos um total de 200 colunas de som aqui espalhada, possivelmente umas 60, 70 caixas o serviço de som, ele tem três linhas para funcionamento música de boa qualidade, que possa resgatar uma boa audição e uma boa memória de bons intérpretes, educando assim o pessoal segundo, nós acompanhamos todo o julgamento dos animais para que a gente possa mostrar o que foi avaliado na pista do julgamento no lado zootécnico e a beleza racial terceiro, o que você precisa saber dentro do evento a gente está postos para informar no tempo mais real e mais possível então toda a programação, tudo que acontece no evento, na Expo Ita passa pelos seus microfones, todas as atrações, a exposição de animais o julgamento também de animais, as atrações dos palcos enfim, é uma grande festa e você divulga tudo que acontece no tempo real pronto, inclusive até documentos perdidos e quem perdeu a namorada e quer encontrar outro então, tem alguém que vem aqui e ofereceu uma música? porque tinha a época dos parques, ainda peguei o finalzinho dos parques que o pessoal ofereceu a música enfim, é uma grande variedade, é uma festa linda e maravilhosa aqui na Expo Ita mas quando se refere a parque de diversão era o seguinte se dizia perca dois minutos do seu precioso tempo para ouvir esta linda página musical na composição de Erivelton Martins na voz de Nelson Gonçalves para você que está de saia azul, blusa amarela e tal era assim o que se fazia as dedicatórias musicais nos parques de diversão peguei essa época ainda os tradicionais parques de diversão com esse sistema de radiadoras, não era? era isso chamadas as difusoras ou as amplificadoras e a música boa, ela educa você estava me comentando que a música Pensa Em Mim que estava sendo executada há mais ou menos 15 minutos passados a turma estava cantando e eu já cheguei em algum lugar colocamos músicas músicas de Nelson Gonçalves e a turma canta a realidade é que a sociedade ela consome aquilo que tem na mesa se você tem panelada, você vai consumir panelada se você tem uma picanha você vai consumir a picanha então é necessário que nós que fazemos a mídia a gente tenha, tenhamos uma visão futurista para preparar essa juventude que ela anda um pouco mal informada musicalmente é necessário que a gente faça esse resgate e quando a gente vem para a exposição que é o ápice dos julgamentos é o ápice da comercialização a gente aproveita para dar a nossa contribuição profissional e musical você tem mais ou menos ideia quantas expoítas expo agroindustriais porque tem anos que também tem esse nome você já tem mais ou menos sabe mais ou menos quantas edições você já participou? Bom, aqui foram os dois anos de pandemia teve mais de dois anos que não houve eu acho que houve uma banguelada de cinco anos por doença e pela prefeitura às vezes ter seus compromissos extra não fazer estamos aqui há 18, 20 anos e esse ano nós fomos o primeiro narrador do Norte e Nordeste a fazer narração da Spó Zebu ela é realizada no Parque Fernando Costa na cidade de Uberaba no Triângulo Mineiro é a Copa do Mundo do Zebu e nós fomos o primeiro narrador do Nordeste nos 88 anos e fomos também agora agraciado na maior exposição de manga larga machador do mundo mais de 1.500 animais da raça manga larga machador que é um cavalo de origem brasileira que ele tem marcha picada e tem marcha batida nós fomos homenageados nos 40 anos fomos homenageados nos 70 anos da Expo Krato agora que tivemos e recebemos uma homenagem também do governo do estado do Rio Grande do Norte eu já percorri praticamente todo esse Brasil já fizemos fazemos grandes posições aqui praticamente 18, 20 anos a Expo S eu estou desde 19 aliás, desde 92 desculpa desde 92 já fizemos Londrina fizemos Fenagro na Bahia Festa do Boi no Rio Grande do Norte Recife Maceió Aracaju fazemos a exposição de animais aqui em Teresina no Piauí tivemos um convite agora para o Rio Grande do Sul dessa forma já formei 11 profissionais de microfone dessa forma são 43 anos de estrada e aprendendo com vocês todo dia nesses 43 anos de estrada teve algum evento assim que marcou de uma forma diferente uma forma especial você que roda todo esse Brasil a primeira exposição na minha cidade tudo que é primeiro o primeiro beijo o primeiro abraço a primeira escola a primeira professora tudo marca na vida desde quando seja feito com atitudes feito com vontade uma das que me marcou o tamanho a grandeza foi a Expo Zebu que é a Copa do Mundo do Zebu tivemos lá na cidade de Uberaba Triângulo Mineiro lá tivemos este ano 15 países fizemos matéria para a TV do Panamá TV do Senegal que tem é uma língua portuguesa lá que o pessoal já usa em parte e depois agora a Nacional do Mangalarga Machador mas não quer dizer que as exposições que fazemos no Nordeste como por esta aqui Itapipoca tem a melhor pista de julgamento chamado Picadeiro por todos isso é o melhor gramado e a melhor estrutura de apoio que eu já conheci no interior do Nordeste então são fatos pitorescos e que marca a nossa vida tá legal Zito obrigado tá certo pra você conceder essa entrevista seu tempo é bastante corrido você tem recebido a todo momento aqui amigos pessoas que procuram aqui o seu serviço de som e pra mim também uma nostalgia porque eu voltei a ver um estúdio três aparelhos de MD que marcou aí o começo da minha trajetória no rádio mostra aqui porque a gente tem muita gente do rádio tem até um grupo loucos por rádio olha aí ó três aparelhos de MD em pleno funcionamento meu pai vai gostar muito isso daqui né né oi qual é a história dessa aparelha de MD computador deixa ver isso aqui é de origem americano né toda tecnologia aliás americana não japonesa ela foi o substituto do MD aliás do CD para a modernização esse painel que você tem aqui você faz programação digita coloca nome de comerciais de música quando esse aparelho bacano de muita utilidade de um áudio excepcional de uma gravação de uma captação de gravação sem igual né quando ele saiu aí rapidamente me chega o notebook o computador para substituí-lo mas eu uso isso aqui eu uso esse material nas emergências deu pane aqui eu vou pra cá você tem que ter tem que ter um plano B deu problema no computador tem o MD que realmente eu me lembro bastante né no começo dos anos 2000 algumas rádios usavam na parte de programação de rádio Zito obrigado sucesso pra você a gente vai estar sempre aqui conversando tá apenas começando a expoíta um prazer conversar com você se você quiser deixa aqui as suas considerações finais para os amigos do GB Tube bom pessoal do GB Clube no Youtube eu quero agradecer a oportunidade sou muito grato a imprensa escrita falada televisada por mais simples que seja basta ter um corneta porque nós somos a maior a quarta força do mundo se a imprensa fala o povo escuta e sabe está informado e com essa modernização com esse avanço tecnológico onde facilita porque antigamente você pra ter uma notícia era na na Tupi na Record na Manchete na Bandeirante e na Plim Plim hoje não hoje a gente já sabe as notícias talvez as grandes televisão não vem aqui mas o povo da região dos três climas sabe das notícias aqui em tempo real com o GB o portal no Youtube quero agradecer e quero convidar os amigos dizer que vai ser uma alegria muito grande reencontrar as famílias abraçar os amigos aqui na pista de julgamento e prestigiando a 25ª são bodas de prata da Espoita e os 200 anos da nossa querida e famosa Itapipoca a terra dos três climas um abraço a todos Deus abençoe beleza conversamos com o Zito Som aqui para o canal GB Tube tudo ao vivo diretamente da Espoita com imagens de Udo Castro Gustavo Braga para o canal GB Tube a TV Itapipoca e região valeu beleza